E aí meu velho, joga! Eu te falei que é a última fita do Super Mario que eu tinha, eu te prestei, não era pra ter emprestado pro outro, era pra ter me devolvido. Me devolvido, não prestei a fita do Super Mario pra ele, não era pra ele ter emprestado, pô! O que que é? Fala pro gol, zaralho! Passa essa bunda magra pro gol! Eu não tô te empurrando, jovem, não tô te empurrando. Super Mario, como é que eu vou saber? Eu não sabia! Ei, quem tem dinheiro? Eu não sei! Tá com frio do caralho, pô! Tá com friozinho, é! Ah, não vem dizer que tu tá acostumado ou não tá acostumado também, pô! Tá com frio do bumbum? Ah, cala a boca, ninguém pediu a porta da sua opinião! Vai se bezer, seu alombado! Alombado! Vai tu! Ousado! Eu não tô louco, eu tô falando sozinho! É, mas eu tô bem, eu tô bem na cabeça, tá legal? As velas de Cabral! Velas! Aqui estou mais um dia! Palmeiras, não tem mundial? É, é isso! Bora, caralho! Maldita fita! Tu vai no show do belo? Não sei! Ah! E aí, meu velho? Hum, que cheirinho de asa! É! Sem desodorante hoje, eu não usei desodorante! É! Tu gosta de cheiro de homem? Eu gosto, eu gosto!